É um fã-clube mesmo, né, cara? É um fã-clube, eu acho que eles têm grupo, tipo, acho não, já foi provado, eu digo, mas que consegue mapear as pessoas que têm um alcance um pouquinho maior. Eu coloquei um Reels zoando ele, deu tipo 30 minutos, caiu, denunciaram, caiu na hora, discurso de ódio, não sei o que, eles conseguem lá, o algoritmo não quer saber de quem você está falando, mas se denunciaram quer dizer que vai derrubar, aí coloquei de novo, caiu de novo, aí meio que mandou um aviso, ó, se você colocar de novo e a gente derrubar de novo, você corre o risco de perder seu Instagram, né? Aí eu falo, não vale a pena. Caralho, que doideira, né, velho? O que que é? O que que é discurso de ódio, né? Eu acho assim, quem que define o que que é discurso de ódio, né? Eu não sei direito o que que é discurso... Claro que tem uma coisa unânime, se eu falar, pô, se eu filho é da puta, eu vou te matar e teu endereço é esse, pra todo mundo que quiser ir lá também, vamos linchar esse desgraçado. Isso é fácil, né? Dá pra ver o ódio nos olhos. Aí realmente é um discurso de ódio, mas fora isso, uma piada... É, então, o algoritmo não consegue reconhecer, porque não é uma pessoa que tá ali lendo, se é, interpretando, ele só tem lá, por exemplo, o Tiago Ventura, ele tem muito uma coisa de São Paulo, do paulista da quebrada, que fala, ei, viado, não sei o que que chama assim, que é um jeito de chamar, né? E aí, quando vai colocar, por exemplo, um vídeo no Instagram, legendado, escrever o viado de derruba, porque pra eles é, não importa o que você tá falando, não importa que é um jeito só de chamar outra pessoa, o algoritmo ele é meio assim, ele é assim. Mas é assim pela palavra? Pela palavra, pela palavra. Eu escrevi um texto, e é, pô, é difícil pra caralho você engajar com um texto mesmo, no feed. E aí eu escrevi, fiz uma artezinha, que é que ela vai arrastando pra conseguir ler a crônica toda, uma crônica, e era do Rodrigo Hilbert. Quando ele fez a capela lá, não sei o que, aí eu escrevi uma crônica disso daí. E aí no final era, o final era alguma coisa de... Era um monte de gente, homem feio e homem nós, que se juntava pra fazer uma pressão no Rodrigo Hilbert pra ele parar de fazer as coisas que ele tá fazendo, porque tá ficando, pegando mal pra gente. E aí no final era, e aí, você vai parar? Vai, vai, tá, tá. Terminava praticamente assim, e aí ele fazia alguma coisa que os caras falavam, é, não tem jeito, vamos ter que dar um fim nele. Derrubou. Porque eles entendem essa parte, só o algoritmo consegue, faz o deve ter uma junção de palavras, e ela fala, isso daqui tá culminando numa morte. E eu não quero matar o Rodrigo Hilbert. Nossa, cara. E nos shows, tem também isso? Você passa por isso nos shows, quando você vai fazer? Antes de você fazer alguma piada e a galera, sei lá, ficar puta, alguém ir embora, ou causar algum desculpa. Não, ainda não, ainda não tive isso não. Mas o meu é mais... Não mexe com essas... Não chega a mexer, a vez, quando a gente cutuca, então tem... Por exemplo, falou do... Cara, falou do Bolsonaro é, ou gritaria no sentido de, Ah, esse filho da puta, e sempre tem um ou outro mito no meio, mas daí é. Não me incomoda tanto. Você quer beber alguma coisa? Mas bom, tô na aguinha aqui já, eu já... Tem água aí? Ah, tá. Mas se quiser, tem outra coisa aí, cara, qualquer coisa. Sua água eu não bebo nada, mano. E você tem vontade de fazer uma transição pra televisão, assim? Você acha que vale a pena hoje em dia ir pra TV, cara? Não, acho que não, por conta dos... Puta, esse bagulho de horário direitinho. Você vai fazer uma TV, você tem toda uma... E é de lá pra cá, né? A gente que trabalha com stand-up, e aí também agora tô escrevendo, vou lançar o livro e tal, tudo... A gente tem o controle de tudo que a gente tá fazendo. E aí quando você vai pra uma TV, tem muito mais gente por trás que vai acabar influenciando tanto na parte criativa quanto na rotina. e aí eu ganho um dinheirinho aí pra eu ficar de boa, eu não quero ser milionário, só tenho uma grana pra não precisar... Se preocupar com grana, né? Isso, pra não se preocupar com grana, não se preocupar em, tipo, vou almoçar correndo. Não, eu quero almoçar de boa, hoje eu quero fazer isso, mas eu quero fazer aquilo tá de boa. Aparece quatro e meia da manhã pra gravar duas falas, né? Tu fala, porra, eu prefiro ter dinheiro pra não ter que fazer esse tipo de merda, né? É isso, eu acho que... E aí eu acho que depende do que a gente tá falando. Por exemplo, vai fazer um... Escrever uma série junto com mais alguém e aí vai pegar um diretor que é parceiro nosso, uma produtora, fazer alguma coisa, vamos dizer, a Netflix comprou um projeto nosso. Que a gente tenha total controle. E aí você fala, pô, vamos acordar quatro e meia pra fazer tal coisa. Não, é diferente. Aí você tem outro ponto de... E também porque é pontual, né, gente? A gente vai fazer aquilo e aí consegue voltar pra nossa vida. É porque você tá empolgado, é um projeto, né, que você tá, sei lá, você quer que a parada dê certo. Então você acorda com prazer, né? Mas quando é uma parada que você sabe que... Na maioria das vezes é inútil, assim, tipo... Você nem precisava estar ali, é só pra marcar, tipo, um ponto. É, 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 é.